Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação Cateó pra vocês? Cheguei, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de aleto especial, porque se eu tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Estamos aqui na concentração do Atlético na cidade de Vitória, no Espírito Santo, porque o jogo entre Flamengo e Atlético é em Cariacica, região metropolitana aqui da cidade de Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. E vocês já sabem, nos últimos dias a gente veio trazendo e trouxe as informações, que o Wesley Carvalho vai mexer geral nesse time. Primeiro porque ele não tem Fernandinho e Vitor Roque suspensos. Canóbio e também o Arturo Vidal, representando suas seleções, né, enfim, independente se vierem pra cá ou não, também estão de maneira inicial fora da partida. E claro, um Atlético que tem algumas mudanças pra tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque já são três empates contra os executivos. Vamos lá então pro Campinho, sem muita frescura, deixa eu pegar aqui, porque tem uma dúvida nesse time de Wesley Carvalho, vamos ver o que ele vai escolher pra partida contra o Flamengo, essa dúvida é no meio campo. Léo Link no gol, Madson na direita, Thiago Helene, Cacau e Zagueiros, Lucas Esquivel na lateral esquerda, Esquivel voltou a tempo da seleção da Argentina, treinou e está aqui com a delegação atleticana. Aí, vamos pro meio de campo? Eu até deixei mais pra cá, porque a dúvida tá entre Alex Santana e Hugo Moura, além de Eric Izapelli, que deve iniciar entre os titulares. E aí eu deixei o Vitor Bueno aqui do ladinho, mas na verdade é um 4-4-2, tá? Com Pablo Equedio, esse é o provável Atlético pra partida. Como eu falei pra vocês, a dúvida é entre Alex Santana e Hugo Moura, justamente, né, pra tentar aí amenizar esse time do Flamengo no estádio Kleber Andrade. Essa definição a gente vai ter no dia do jogo, vamos ver o que o Wesley Carvalho vai escolher. Ele trabalhou, intercalou as atividades desde a semana passada, esses dois jogadores, aí o Zappelli voltou também antes da seleção, foi incluído no time, Lucas Esquivel também, o Vinícius Cauê também, né, enquanto Esquivel não tava, trabalhou, mas aí é normal e natural que se tenha aí a volta de Esquivel. E lá na frente também outras alternativas, quem sabe pra um segundo tempo, né, ele de Pablo Equedio, quem sabe o próprio William Bigode pode entrar, Marcelo Cirino, e por aí vai, tá? Porque o Atlético precisa voltar a vencer nesse campeonato brasileiro, claro que a missa não é das mais fáceis, né? Bom, Campinho KTO a gente mostrou pra vocês, agora é só acessar kteo.com, tem cupom MONIC com 20% de desconto pra vocês. E vamos ver, né, o que que dá desse Atlético fora de casa. Tá vendo o QR Code aí do lado? Se você tá vendo o vídeo ou no seu computador ou na sua TV, é só colocar o celular na frente que você vai direto pro site da KTO. Beleza, gente? Bora curtir o vídeo? Compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tem vídeo novo, vocês recebem as notificações e vamos se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do furacão, direto do Espírito Santo. Tchau! Tchau!